Música Música Rapaz, os homens cantaram com vontade Eu quero ver se as mulheres vão ficar atrás Eu quero só ver isso Agora só as gostosas, as bonitas, as maravilhosas cantando aí comigo, vai Tem mulher bonita aí? Tocando Vocês não valem nada, mas eu posso Você não valem nada, mas eu posso Não tô ouvindo Mais alto Olha aí Vamos tirar isso ali, pô Só os homens Pra terminar assim, vai Você não valem nada, mas eu posso Você não valem nada, mas eu posso Os homens cantaram alto, você ouviu Você não valem nada, mas eu posso Você não valem nada, mas eu posso Você não valem nada, mas eu posso Eu não valem nada, mas eu posso Você não valem nada, mas eu posso As mulheres ganharam Agora elas cantaram Agora elas cantaram Agora elas cantaram Então todo mundo junto com a gente assim, ó Você não valem nada, mas eu posso O Sérgio Póris da Rosa! Ô, pequeno! Vamo pro Mico da Câmara e da Câmara aí, ó! Eu vou perto do passado, é que eu não vou ficar na Câmara! Quem é o gostosão daqui? Salve, salve, salve 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 Vou te laver, vou te morrer e chavar Você imagina o resultado Vou te abraçar, vou te deixar Vou te deixar nas nuvens É loucura de amor Eu sou frisatonal Vou te deixar nas nuvens É loucura de amor Eu sou frisatonal Não segue sobre o peão Vamos fazer a dor Quem é o gostosão daqui? Quem é a gostosona daqui? Quem é o gostosão daqui? Eu quero que essa galera saiba no chão, hein? Júlia Mais alto, mais alto Boa na Júlia Mister Bunga na guitarra Arrebenta, pivote! Música Transcrição e Legendas por Quintena Coelho